No vídeo anterior aí eu mostrei para vocês aí um terreno aqui do rapaz, ele está vendendo o sítio e também ele me falou que tinha essa casa aqui para vender, aí eu mostrei uma foto dela no vídeo anterior aí teve um pessoal aí me pedindo para mostrar a casa por dentro aí hoje eu estou aqui para me mostrar o interior dessa casa para vocês uma bela de uma casa pessoal, aqui no centro da cidade do Altinho a venda, vamos lá, olha só, a casa toda na cerâmica com garagem, beleza pessoal? vou entrar aqui e mostrar a casa para vocês, garagem, tem um carro aqui na garagem, como vocês podem observar aí, está vendo só gente? essa aqui é a garagem, no PVC, a casa está no PVC, olha só, a outra porta aqui, se você não quer abrir a garagem tem a porta aí é verdade, 2 metros e meio, e olha aí gente, tem a rua aí toda no asfalto, tá? toda asfaltada, é aqui no centro, no centro de Altinho aqui tem espaço até para o lado, é verdade, olha aí gente, a casa está impecável, muito bonita mesmo, top a residência é, telefone do rapaz, fino né, o rapaz, vou estar deixando aqui na tela o telefone de contato para vocês entrar em contato diretamente com ele para fechar o negócio, olha só, a casa tem dois quartos, tá? vou estar mostrando o primeiro aqui detalhe, esse primeiro quarto aqui é suíte, tá? quarto com a suíte, muito boa olha só gente, está vendo? belo aqui um quarto aí é um quarto com suíte, tem banheiro próprio aqui no quarto vou estar mostrando para vocês o banheiro é, a casa é toda no PVC, gente, tá? toda no PVC olha aí o banheiro, banheiro todo na cerâmica, o banheiro é enorme, bem grande o banheiro é chuveiro, chuveiro elétrico, tá? olha só gente, mais detalhes aí pronto, mostrado o banheiro pessoal vamos conhecer, né, a sala e tal o rapaz aqui empino entrar em contato com ele e fechar negócio, gente casa muito boa foi feita a reforma dela, trocada a madeira, a teia, tudo olha aqui pessoal sala aqui a sala, né, sala de estar tá vendo só? aí vamos aqui chegar no outro quarto, né quarto o segundo quarto olha só gente tá vendo só? ali tem um vitrô ali entrando uma iluminação de fora é que essa casa é dependente, as paredes é dela não tem vizinho não é isso aí gente casa solta muito bom e aqui pessoal, vamos chegar aqui na cozinha, né olha aí gente a parte do teto, a parte do teto, no PVC e aqui a cozinha eu vou dar um giro aqui na cozinha, gente, pra vocês ter uma noção da dimensão, né do tamanho aqui dela casa muito boa outro banheiro muito bom é isso aí gente, a casa muito boa olha o outro banheiro aqui, né muito bom esse banheiro aqui é o que fica fora do quarto suíte, né olha só gente entrar aqui dentro do banheiro é isso aí pessoal e o número de contato tá aqui no vídeo entra em contato fala com o Dino a pedida da casa aqui é 150 mil reais tem aquele precinho, né Dino de fechar negócio tem um cochilinho aí tá com a casa boa pronto, é isso